Música Lado onde o campo em freio te abrindo o peito Um velho jeito de tirar zebu da grota Seata estoura pra um tourão de fundamento Passando o tempo embaixo do taco da bota Lado onde o touro mais veiaco tem costeio Um par de arreio é ferramenta de valor A vaca chucre esconde a cria na macega E a cavalhada não nega que por lá é domador A vaca chucre esconde a cria na macega E a cavalhada não nega que por lá é domador Lado onde as penas se transformam em melodia Na campeira a sinfonia de coscorra e nas arenas Almas antigas rondam galpões nas estâncias Pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas Lado onde ainda ecoa forte um venha venha E amando a tropa no rebonte das auroras A bagulada segue atrás da égua madrinha Na velha estrada da linha Serpente ando o tempo afora Lá na fronteira os tarrains por contingência contra a bandeia O querença ora pra um lado ora pra outro Se ganha vida casca e braço nos vários cedos Se aprende cedo a ensinar lida pra um todo Lá na fronteira na amplidão das invernadas Se termina a camperiada quando o sol apaga as brasas Então cê volta trotezito assorriando Pra matear junto da China num jardim de fonte às casas Então cê volta trotezito assorriando Pra matear junto da China num jardim de fonte às casas Lado onde as penas se transformam em melodia Na campera a sinfonia decoscorra e nas arenas Almas antigas rondam galvões nas estâncias Pois são grandes as distâncias e as saudades tão pequenas Lá de onde ainda ecoa forte um velho e uma lenha Chamando a tropa no reponte das auroras A bagulada segue atrás da água madrinha Na velha estrada da linha serpenteando o tempo afora Lá na fronteira os tacãs por contingência contra a bandeia Querença ora pra um lado ora pra outro Cê ganha vida casca e braço nos varzedos Cê aprende cedo a ensinar lida pronto Lá na fronteira na amplidão das invernadas Cê termina a camperiada quando o sol apaga as brasas Então cê volta trotezito assorriando Pra matear junto da China num jardim de fonte às casas Então cê volta trotezito assorriando Pra matear junto da China num jardim de fonte às casas